Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou contar a história surpreendente de um homem que adquiriu uma habilidade para fazer a mulher dele mais feliz. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Então, vamos lá! É a história de um casal, ela já estava ficando cega, eles são velhinhos, né, também e ela estava ficando já cega e ela não conseguia fazer mais a maquiagem dela como antes. E aí, o marido, vendo essa situação, que provavelmente daqui a um tempo ela vai perder completamente a visão e tal ele simplesmente foi numa loja de maquiagem, né, inclusive da Benefit e pediu para a maquiadora dar umas dicas de maquiagem para ele, né. E a maquiadora foi lá, tal, deu umas dicas para ele e ele começou a fazer a maquiagem da esposa dele. E eu achei essa reportagem de uma generosidade, né, porque a gente vê ultimamente o quê? A gente vê marido batendo mulher, marido, sabe, judiando, mulheres em relacionamento abusivo, né, recentemente até teve um caso de uma advogada que pulou ou foi jogada da janela, né, tinha um relacionamento abusivo. Você vê tanta notícia ruim quando você abre, vai ler as notícias do dia que você fala, meu Deus, como a mulherada está sofrendo, né, em relacionamentos totalmente tóxicos, morrendo aí muito e muito. ultimamente as notícias relacionadas a mortes de mulheres por feminicídio, né, homem ciumento, que às vezes não aguenta o término, vai lá e mata a mulher. Enfim, gente, que quando eu li essa reportagem eu falei, sabe, como tivesse sido um bálsamo no meio de tanta coisa ruim e eu fiquei tão feliz. E eu precisava compartilhar porque isso na minha visão é um ato de altruísmo, de generosidade, de muito amor e respeito, né. E é isso, gente, assim, o que você está fazendo no relacionamento, sabe, para fazer o outro feliz, né. Eu sei que não é possível a gente fazer 100% do tempo o outro feliz, né, mas algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar o dia da outra pessoa, eu tenho certeza que vale muito a pena investir, porque são investimentos aí que trazem um bem-estar e você ver a pessoa que você ama feliz com aquela atitude, não tem preço. Você só vê a carinha da velhinha, assim, super bem maquiada. Eu adoro esse tipo de coisa. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa, não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante aqui para o conhecimento do meu canal. compartilhe este vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, me siga lá nas redes sociais e é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.